Vamos falar de carros elétricos, carros híbridos. Eu não sei se onde você trabalha, ou na cidade onde você circula, onde você mora, se você já tem visto com uma frequência maior aqueles carregadores de veículos. Aqui no prédio, por exemplo, da firma, tem uns carros que ficam ali, carros caros, gente, que ficam ali já carregando as suas... não, é meu, meu no máximo a bicicletinha, João. O pessoal fica carregando carro, ou seja, cada vez mais a gente tem visto isso nos shoppings aqui da cidade de São Paulo, isso tem sido mais habitual, e a venda desse tipo de carro bateu recorde no Brasil no ano passado. Mais de 49 mil veículos foram emplacados entre janeiro e dezembro. O Jairo Nascimento, será que é o Jairo que é dono do carro que está aqui na garagem, Jairo? É um carrão, rapaz, um negócio imponente, todo dia sendo carregado, eu fico ali só espiando como que é o carro, qual o tamanho da roda e tudo mais, quem gosta de carro é assim. E cada vez mais a gente tem visto, hein, Jairo Nascimento, apesar de que os veículos são caros. São mesmo. Quem me dera, viu, Elisa? Olha, um dos modelos mais simples vai gastar tranquilamente 120, 130 mil reais a esses mais portentosos, aí ultrapassando os 300 mil reais. Por enquanto eu sigo na minha motinha. Um bom dia para você, Elisa, todos com a gente aqui na CNN. De fato, a gente tem visto mesmo esses carregadores espalhados pelos prédios, nas grandes cidades, já também alguns postos de gasolina oferecendo esta opção para os clientes. Isso porque o mercado de veículos elétricos está aquecido. Houve um aumento. Somente em 2022, de acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, foram vendidos mais de 49 mil carros. A meta da associação era chegar a 50 mil veículos. Então, chegou muito perto do que eles esperavam. Um crescimento de 40% quanto comparado ao ano de 2021 e, à época, quase 35 mil veículos vendidos. Atualmente, no Brasil, nós temos 128 modelos de veículos à venda. E quando você soma os carros híbridos, que são aqueles que têm parte do motor elétrico e outra parte também do motor em combustão, que podem trabalhar em conjunto, ou somando também os veículos que são a bateria completamente elétricos, uma frota de 126 mil carros. A atual Coqueluche é assim, desses carros 100% elétricos, de baixa emissão, a bateria, não fazem barulho, o consumo desses veículos é muito baixo, são, claro, muito melhores para o meio ambiente por conta da não emissão de gases poluentes. E o Brasil, de acordo com a associação, é um mercado em potencial neste crescimento, uma vez que existem projeções de novas fábricas. A Great Wall Motors e também a Caoa Cher pretendem abrir fábricas que produzam veículos elétricos, agora no ano de 2023, somando-se à única fábrica de veículos elétricos em território nacional, que é da Toyota, que fica em Sorocaba, planejando, claro, não somente a exportação, mas também o mercado interno com a venda desse tipo de veículos. Cada vez é mais fácil, né? A gente vê pelas ruas, principalmente em grandes cidades como aqui em São Paulo, esses modelos que têm um design muito bonito, muito diferente, logo de cara você vê que é um carro elétrico e o que chama muita atenção é a ausência de barulho. Devolvo para o estúdio. Valeu, Jairo Nascimento. Pois é, quem é apaixonado por carro fica ali nos detalhes, né? Puxa, mas não tem combustível, é elétrico. Como é que é a potência do motor? Como é que fica o torque e tudo mais? É fantástico ficar analisando tudo isso, apesar de que, ó, está caro o negócio, hein?